Inacreditável, estou chegando aqui para pegar esse Tesla, o Tesla X, o cliente está dentro do carro, acabou 100% a bateria, o cliente não consegue sair, ficou trancado no carro, eu olhei na internet um vídeo que explicava como ele pode sair pelo porta-mala, e ele falou que não tem o dispositivo nesse modelo que ele está, está sem o dispositivo, e aí ele está lá dentro, trancado, e a gente vai transportar o carro com o cliente dentro até o local onde tem o carregador, como foi? Já pensou se esse carro pega fogo, acontece qualquer coisa, ele não consegue sair de dentro do carro? Absurdo isso!